um pouco de história para vocês. Esse reverendo veio em uma missão aqui no Egito no ano de 1882 e foi embora em 1915. Então, esse aqui é o prédio antigo, aqui era onde ele fazia as reuniões, hoje se transformou num teatro. Aqui só funciona, como se diz, é consultório médico, cristão, dentista cristão, mostrando um pouquinho da história do Egito para vocês. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Bye, bye!